A Xoloneta? A Xoloneta? A Xoloneta? O que será a Xoloneta? Pra você que acompanha a gente a parte do Tchete agora ao vivo na tela da EA Sports, futebol de alto nível. Aqui na cabine, eu, Gustavo Vilani, grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro, pra todos os lances. E hoje, vamos com um Amistoso no Clãs. Tem tudo pra ser um grande jogo, que assim seja. Não saia daí. Grande expectativa pra essa partida, Vilani, e eu sei que o pessoal de casa… Fora fila da p... Nossa senhora! Eu queria correr desse jeito também Olha o tamanho dele Atenção! Ele vai ter cruzado antes Olha o bote Preguiça Bate nesse fio de gol Assim ó Olha o bote Segue cruzindo no ataque Fecha bem pra copiar Deixa agora a coca Corre atrás desse moleque Corre Corre Ah Isso é esquerda né p... É Saída errada Deu de graça Não, perna não Perna é direita mesmo Acerta que eu peguei errado Tem O 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